Você já ouviu falar no hormônio do estresse? O cortisol é produzido pelas glândulas supra-renais e liberado para auxiliar na redução de inflamações. Mas alterações na sua produção podem prejudicar funções importantes no nosso organismo. Em níveis elevados, ele pode causar estresse crônico, aumento da frequência cardíaca, diminuição da insulina, fragilidade imunológica e até depressão. Esse hormônio é liberado em nosso corpo nos momentos de tensão, ou seja, ele está intimamente ligado ao nosso emocional. Para manter o cortisol em níveis saudáveis, é essencial manter a prática regular de atividade física, o que causa relaxamento muscular e sensação de bem-estar. Outro ponto importante é uma alimentação saudável para regular o excesso de açúcar e gorduras. Faça a sua parte, cuide-se bem e viva com mais saúde!